E estamos de volta, estamos aqui de volta mais uma vez trazendo este lindo sobrado, é este mesmo aí que você está vendo aí, olha só Esse é um sobrado assim de, para, elaborado para um terreno de 8 metros de largura por 25 de fundo É atendendo aí muito bem inscrito aí no nosso canal né, que vem interagindo com a gente, que vem aí né, pedindo aí um projeto aí E a gente, olha só, eu elaborei essa planta aqui, isso aqui é a maquete né, no caso que seria aí o visual por fora assim Caso ele fosse né, fazer este sobrado, então a gente já dá aí uma ideia de um sobrado né, já prontinho aí ó Para ele se inspirar no modelo, ok, é claro né, que aí depende do gosto da pessoa, olha só que lindo Este é um sobrado gente, com 3 quartos, 2 quartos grande em cima, esse fundo ali está muito sem graça, não tem graça mostrar fundo Então vamos, vamos falar aqui do sobrado do Paulo Soares, estou vendo o nome direitinho aqui para não confundir as coisas Paulo Soares, ele tem um terreno de 8 por 25 gente, olha só, deixa eu trazer a primeira Aqui, olha só, o terreno de 8, olha que lindo que ficou Esse azul aí ó, acho que um azul, sei lá que ficou essa aqui, um azul violeta, um azul quase roxo Ficou lindaço Deixa eu falar aqui, olha só, vou botar aqui, posicionar certinho aqui Que eu faço o vídeo e eu gosto de explicar, não só botar ali um minuto, um minuto e meio, deixar o vídeo girar, acabou Ninguém entendeu nada, então Terreno de 8 por 25, a largura do terreno assim ó, 8 por 25 25 de fundo e 8 assim, então o Paulo ele pediu o seguinte, olha Eu quero que você deixe pelo menos uns 5 metros na frente para mim elaborar uma garagem Então está aqui, tem um bom espaço na frente, isso também depende da pessoa, seguinte As pessoas pedem espaço, mas isso aí é com você aí, depende de você onde você vai posicionar essa planta aqui Muitas vezes eu quero esse sobrado mais na frente, mais no fundo Isso aí a pessoa não precisa nem falar, eu quero deixar um espaço na frente Então a gente faz a planta aqui ó, é esse detalhe aqui que a gente faz Aonde você vai colocar esse detalhe aqui, se é no fundo, se é de um lado, se é na frente Ou em cima de uma outra laje, isso aí já é com você Então Paulo Soares, olha só Eu estou falando isso que a maioria das pessoas que pede aí, fica comentando esses detalhes aí Então, isso aí é com você aí, você escolhe uma posição aí e coloca Vamos supor, por exemplo, eu coloquei aqui desse lado Que o Paulo Soares pediu um corredor, eu coloquei desse lado aqui ó Agora e se não for desse lado, for desse lado aqui que ele quer Então, fica meio complicado, então a pessoa vai chegar lá e posicionar o modelo do projetozinho na posição que ele quer Ok, então vamos lá Aqui seria o Paulo, um hall de entrada com uma pequena varandinha E uma sala aqui na frente A sala se estende aqui, você tem aqui a escada né Inclusive você comentou em um dos vídeos meus aí que você disse que achei legal aquela escada Aquele modelo, então aqui teria a escada Aqui nós colocamos um banheiro social Ok Está faltando a janela aqui, ainda vou botar a janela nesse banheiro aqui Faltou a janela gente, olha só Mas eu vou colocar a janela aqui Calma aí Banheiro social E um quarto nesse fundo aqui, colocamos uma cozinha grande aqui As metragens, está tudo certinho A gente vai colocar Eu vou colocar aqui a metragem no final do vídeo Vai estar a metragem desse primeiro piso aqui Que seria a cozinha aqui E copa, um quarto, uma sala comprida aqui A escada, um banheiro E no fundo aqui uma pequena varanda também Pequena não, uma varanda de dois metros de largura por Cinco e meio, seis, seis metros e meio de comprimento Ok E a lateral aqui com um metro e meio Ou até dois metros se você quiser deixar O Paulo Soares fica legal Então eu fiz isso aqui Eu isolei essa lateral para você ter um espaço maior aqui Você não precisa dessa lateral para quê? Então eu joguei tudo para de cá Então está aí o primeiro piso Paulo Esse projeto bacana Lembrando Eu sempre falo O terreno é de oito metros de largura Por vinte e cinco de fundo Caso você tenha aí O terreno assim queira fazer um sobrado Então está aí um projeto bacana Então vamos lá para o segundo Piso que é isso aqui Olha que lindo O espaço é grande Dá para fazer mais quartos Mas como ele pediu dois quartos em cima Um banheiro social e uma varanda Eu fiz isso que ele pediu Ok Então você observa aqui Ficou bacana isso aqui Isso aqui ficou um luxo Ficou show de bola gente Eu vou mostrar aqui Eu estou posicionando certinho aqui Para poder mostrar os detalhes Isso aqui é uma varanda Vou começar por aqui Bom, vamos começar pela posição legal Você subiu Aqui que é a escada Chegou aqui Você tem esse corredor Esse ralzinho de chegada aqui Você segue com a sala varanda Creio que você já ouviu falar em sala varanda Uma super varanda aqui na frente Bacana Todo o fechamento de vidro Como você está vendo aqui Fechamento de vidro na sala Varanda Olha lá que lindo Botei até umas cadeirinhas ali Para você sentar Ô Paulo Sentar ali Bater aquele papo Tomar aquele chá Tomar aquele gelo Aquele vinho ali Ô na boa Tranquilaço Essas janelas aqui Eu botei para dar claridade ali na escada E ajudar na claridade Vai ficar bem clarinho Ficar bacana aí O projeto Isso tudo que é modelo Você bota o que você quiser Tá Essa janelona lateral aqui de vidro Fechamento de vidro aqui Pra poder dar claridade lá dentro Então isso aqui é modelo É opcional Ok Vamos lá aqui Posicionar aqui Então vamos lá Aqui nós colocamos dois quartos Nesse lateral E um banheiro aqui Na posição nos fundos Você não pediu nenhum suíte Você só pediu dois quartos E um banheiro social Então tá aqui Meio invocado assim Corredorzinho Meio virado Dando assistência Dando Entradas aqui Para todos os três Como os dois quartos E o banheiro Beleza As janelas Para a lateral Como você vê aí A janela Ficou bacana Esse azul com branco Ficou lindo Eu só tenho grana Se eu tenho dinheiro Igual muitos Aí no youtube Igual muita gente Estão pedindo planta Aí pra mim Se eu tô cheio Da grana Assim Eu fazia Esse projeto Aqui Eu fazia Eu me inspirava Nesse prédio Aqui Que esse prédio Ficou maneiro Ficou bacana Mesmo Se você quiser Também Eu vou te dar Mais uma ideia Deixa eu ver Se o tempo Dá Dá Você pode Elaborar A garagem Nessa posição Aqui Bem perto Da porta Sala Você Muda Essa coluna De lugar Coloca Em outra Posição Para você Abrir Uma garagem Aqui O que Dois metros E meio Dá Tranquilo Mas Essa é Só a ideia Mesmo Que a gente Passa Assim Para o pessoal Ficar Que bacana Essa paredinha Ali Uau Essa varanda Ficou da hora Ficou Muito bacana Mesmo Olha só Que linda Botei um Cacto Ali dentro Tem um Cacto Ali Olha lá Isso aqui No canto É um Cacto Lá dentro Tem outra Plantinha Eu costumo Botar um monte De plantas Só como Estou atarefado Costumo Até botar Móveis Também Cama Guarda Roupa Na cozinha Geladeira Mesa Balconzinho Na cozinha Americana Eu costumo Colocar Mas só Como Estou muito Atarefado Então Não deu Para colocar Isso Não Eu só sei o seguinte Que esse Esse sobrado Ficou bacana Tá É claro Que eu tenho Outros sobrados Aí no No canal Bacana Também Mas esse Aqui ficou Show Deixa eu jogar A laje nele Pá Show Olha lá Completo Agora Agora Não Agora Ficou Completo Valeu Paulo Soares Então Tá aí Amigo Você Que está Inscrito No canal Você Que vem Interagindo Aí Já tem Mais de 10 dias Que você Acho que tem Uns 20 dias Você vem Interagindo Comentando E falando Lembra Do meu Projeto Lembra Do meu Projeto Então Tá aí Olha aqui No fundo Bacana Fazer uma Área de serviço Aqui Que é A saída Da cozinha Parede Grossona Bacana Com as janelas Meio Esfunda Parecendo Os nichos Gigantes Então Tá ótimo Projeto Para você Espero Que esse Projeto Venha Deixa eu Mostrar Essa varanda Mais uma Vez Gente Essa varanda Tá muito Da hora Eu gosto De casa Com varanda Principalmente Varandas bonitas Assim na frente Ficou show De bola Tenho certeza Que tem Pessoas Aí Que vai Me pedir Que vai Comentar Aí na área Embaixo No vídeo Que vai Pedir Essa planta Via e-mail E o Paulo Soares Vai acabar Ficando Sem a Planta Dele Brincadeira Olha só Eu vou Colocar No final Do vídeo A planta Com as metragens Assim Certinho Do primeiro Piso E segundo Piso Beleza Exclusivo No canal Caminho Certo Aproveita Você Você Que está Assistindo O vídeo Você Que está Sentado Agora No sofá É você Mesmo É você Que está Aí Você E sua Esposa Você E suas Filhas Assistindo O vídeo Aproveita E se inscreva No canal É o canal Legal Esse canal É o canal Show de bola É o canal Que vem trazendo Detalhes Vem trazendo Plantas Vem trazendo Projetos Vem trazendo Modelos 3D Para você Se inspirar Valeu A gente Vai ficando Por aqui Estamos Voltando Com mais Um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau